E caros homens... Quando ele gosta... Ele vai com um sorriso aí, ó. E ele anda mais ou menos assim, a bicha rica e o dano, ó. Assim? A bicha rica é desse jeito. Agora vocês vão ver como é que é a bicha pobre. Só pra vocês verem uma coisa, amigão. Vem aqui, só um instante. Vem cá. Olha aí. Como é? Tá vendo aí como é que é? Não, sou bicha rica ou pobre? Tá bom, Pedro. Vamos bater palma aí pra ele aí, gente? Eita! Nosso amigo quer o bem. Ele que é o repórter da celebridade. Só não saber que ele tava assim, não, viu? Penteou o cabelo com o Prestobar. Eita doido. Mas essas coisas acontecem. Por exemplo, casamento. É quanto tempo casamento é irmão? Ou eu vou pra perto de vocês, viu? Vou pra perto de vocês. É que é tudo de família. Seu nome, primeiro seu nome? Lucas. E o seu, jovem? Eloísa. Quanto tempo? É namorado ou já esposa? Casamento. Quanto tempo de casamento? Oito. Oito dias? Oito anos. Quanto menino? Só um. Não sabe a importância do bolso a família, né, gente? É importante o bolso a família. Cada criança é setenta quanto chapa. Na opinião da senhora, quem traz mais? Um homem ou uma mulher? Um homem. E por que a senhora não para pra ele parar também? É, hein? Ó, oito anos de casamento. Onde você tem quanto tempo, irmãozinho? Quinze anos? Você ainda se fala? Sério? O amor que a senhora tem por ele é real. Quando acaba o real, acaba o babu, hein, irmão? Tá pra perceber, irmãozinho, que eu só venho ser evangélico? Eu sou, irmão. Eu fui obreiro da Universal. E na Universal a gente aprende tudo. Eu era quase pastor. Sério? E o menino quando era obreiro fazia reunião na igreja? É, né? Sério? Muito bem, meu amigo e meu amigo. Estamos aqui na nossa sede. Avenida 24 de Maio. 670 Centro de Fortaleza. Agora vamos conversar com pessoas que querem se livrar dos problemas. Com todo respeito. Como é o nome da senhora, irmão? Quanto tempo de casamento? Quinze anos que ela enfrenta esse problema, gente. Quer se livrar dele hoje, senhor? É mais ou menos assim. Por exemplo, olha outro problema, outro problema. Muito bem, estamos aqui na nossa sede. Vamos falar com outra pessoa que está passando por um problema. Como é o nome do senhor? Eu. Senhor Toninho, sou agora onde? Ei, vou deixar o seu... Não acaso, olha aí, gente. Além de ser louco, é mentiroso. Aí eu caio na sua casa amanhã. Senhor Toninho, eu estou sentindo um problema do senhor. Posso lhe ajudar, senhor Toninho? Sei lá. Esse homem, gente, anda com uma moleza entre as pernas. Que isso? Posso sobrar em sua cabeça, senhor Toninho? E é mais ou menos assim. O mais engraçado, a mulher tratou mesmo. A mulher é meu mínimo. Moço, como é que pode? Você foi da Universal? Eu sou da Universal. Já já vou pegar certo. É da Universal? Vou. É. Como é teu nome, gata? Sério? Você é evangélica, espírita, macumbeira é o quê? Católica. Católica. O que é isso que não tem o dente? É. Aparelho. Pode cagar dentro? O que é isso? Sério? Não. É só uma pergunta. Eu estou brincando. Eu tenho cara de ladrão? Deu pra dele? Eu estou perguntando. Eu era ladrão. Foi ladrão? Eu devia ter que roubar detone. No ônibus? Roubei uma carteira. Vixe. Dei sinal. Desci. E aí? Quando eu abri a carteira era a minha irmão. Já tinham roubado. Foi aí que eu me arrependi e fui pra Igreja Universal. Perdi perdão buscar uma pente. Cheguei lá e estava todo mundo cantando. Qual foi o hino? Quem tem cem vem cá pra frente. Quem tem dez vai lá pra trás. Aí eu gritei e eu que estou sem nada ele show satanás. E eu sou mesmo. É mesmo? Da Igreja Universal. É da Universal. Quando eu conheci a Universal eu disse que foi engraçado. Eu fui fazer uma matéria. E a primeira matéria que eu fui fazer foi nas igrejas. Pra saber o que eles fazem com o dízimo e com a oferta. Boa noite meninas. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindas. Vieram pro show? Sério? Como é que vocês chegam no show no final? Eu acho que eu já conheço as três. Eu posso falar o nome pra todo mundo de vocês? Pode falar? É o nome? Eu conheço as três. Posso falar o nome de vocês? Pode? São conhecidas. Sejam bem-vindas. São de onde meninas? Da que vem. Ah, vocês moram aqui também no César. É? É? Eu não vou mexer com as lourinhas por um motivo. Toda hora que um rirista vai pro loura. As pessoas querem brincar pelo fato de Ai, loura é boa. Não é. Eu vou provar como é teu nome. Tu sabe? Sem maldade, loura. Brenna. É uma perguntinha pro pessoal ver que você é uma menina inteligente. Matemática, tu é boa ou ruim? Oi? Hein, Brenna? Matemática, tu é boa ou tu é ruim de matemática? Posso fazer o teste? Numa palmeira tem trinta coco, tu pega doze e dá pra outra amiga. Sobra quantas? Tem trinta coco. Tu pega doze e dá pra ela. Sobra? Hã? Trinta coco, tu pega doze e dá pra ela. Sobra? Ajuda ela, gente. Dezoito. Dezoito, tá falando. Dezoito? Não, nenhum, moça. Que eu nunca vi palmeira dar coco. Só a bichinha. Vamos bater palma pra ela, mano? Bichinha chegou embora. Já entrou na brincadeira. Tudo bem, Nourinha? Você namora? Como é o nome da menina? É uma. Não, é tuas amigas, é tuas amigas, é tuas amigas. Ah, você namora com ela? Sério, cara? E você? Não, se ela tá namorando, a outra tá solteira. Tudo bem? Seu nome? Amanda? Tudo bom, Amanda? Eu gostei de você. Gostou? Gostei. Quer namorar comigo, Amanda? Sem maldade. Ô, Amanda, namora. É linda, né? É linda. Se fosse um peido, eu te soltava de jeito nenhum, Amanda. Sem brincadeira. Não, 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 não. Eu já tinha andado em cima da outra, na raiva que acabava ficando com ciúme. Sejam bem-vindos. Eu me doutar o mundo daqui a pouco vai chegar. Tá certo? Mas deixa eu perguntar como alunos vocês vêm atrás. É. É de onde? Praia do futuro. De onde? Cranindé. Cranindé. Eu vou estar lá amanhã. Cranindé, amanhã. Eu vou estar lá. Eu vou estar em dois lugares lá no Cranindé. Vai ser muito bom. Foi bem recebido em Fortaleza. Foi roubado. Ainda não. Não se preocupe. Já tem dois lugares aqui dentro. Tá bom? Tem. O senhor mora aí com o bairro. Eu pergunto, né, pastor? Certo. Certo. Eu sei que é errado ele perguntar, mas eu vou comentar. Deus e amor. Deus e amor. Parabéns. A minha avó, ela nasceu. Davi mirada nesse? Eu acharia que vocês não curtiram um sonho de boa. Mas sejam bem-vindos, tá bom? Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu fui fazer a materna nas igrejas. A primeira igreja que eu fui, foi na Católica. Cheguei lá, tava um padre lá, né? Eu cheguei. Seu padre. O que é que você faz pra dividir o dízimo e a oferta? O padre vira. É muito simples. Faça um traço no chão. Joga o dízimo e a oferta pra cima. O que cai na direita da igreja. O que cai na esquerda de Deus. Foi na Assembleia. E o senhor, pastor? Aleluia, meu irmão. É muito simples. Faça um quadrado no chão. Joga tudo pra cima. O que cai no quadrado é da igreja. O que cai fora de Deus. Foi na Universal. E o senhor, bispo, bispo. Olhem, meu amigo e minha amiga. É muito simples. Pega o dízimo e a oferta na mão. Olho pro céu. Olho pro chão. Joga tudo pra cima. O que Deus peguei é dele. O que cai é nosso. Obrigado. Mas tem uma coisa que a gente faz errado. Homem quando vê mulher bonita no Samostra. Samostra ou Samostra, Loura? Samostra. Eu peguei foi uma moto sem capacete de habilitação aqui em Fortaleza. Peguei. E eu fui ali no Rumorim. Pra quem vai... Pra quem vai ali pra Messejana. Eu peguei a PR. Sem ir no Parque Santa Maria. Sem brincadeira, gente. Depois, quando eu tava chegando no viaduto do Santa Maria. Tinha uma Brits. Da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou esperto. Eu desci da moto. Comecei a empurrar. O policial encosta. Eu já encostei chorando. Doutor. Não me mute não. O policial tá chorando por quê? Doutor. Eu fiz uma promessa pra Padre Cício do Juazeiro. No dia que eu comprasse essa moto, eu ia empurrar ela daqui até lá. E o senhor tá me atrapalhando. O policial pode passar. Você é um exemplo de pessoa. Eu empurrando a moto e olhando pra trás. Quando eu não vi mais a Brits que eu ia subir, a viatura não vinha atrás de mim. Eu doutor, isso é perseguição. Ele é, não. É que a tua promessa é tão linda que... A tua promessa é tão linda que eu vou te escoltar daqui até lá. Eu fui empurrando a moto, galera. Muito obrigado. Quero agradecer vocês. Então, o mundo tá chegando aí pra trazer mais alegria pra vocês. Tchau, pessoal!